E aí pessoal do canal do seu José, o pipoco dos cartões com mais um vídeo Pessoal, um alô aí pra todo mundo viu, do grupo do WhatsApp, Telegram e todos Pessoal, é, Banco Inter agora pessoal, o investimento pra aumentar limite, ó Show de bola, aí sim, se o Banco Inter já é bom, agora ficou melhor né pessoal Pra mim é duas contas digital, mais que eu uso e a melhor do Brasil digital aí, Banco Inter E agora pronto, a manteiga foi pra vento do gato de veia Pessoal, vamos lá, vamos ler um pouquinho da matéria aqui que eu vi aqui no chat dela, da Barbie A Barbie, ó, a pai, vamos lá pessoal, ó Para simplificar, vamos seguir a forma bem objetiva e combinado Agora você poderá aumentar o limite do seu cartão de crédito via investimento Eita pessoal, agora sim hein Se o cara tiver mil reais, pode botar pra cinco, pra dez, pra quinze É só ter dinheiro né pessoal Agora ficou melhor do que eu paguei bem que parece, vamos ver, vamos ver Calma pessoal, não criamos câmbio, vamos, vamos em frente É, todos os valores investidos no CDB Mas limite de crédito será totalmente convertido em limite do cartão A aplicação irá receber 100% do CDI com uma validade de três anos E liquidez diária, ou seja, você poderá resgatar o saldo não utilizado como limite do cartão Qualquer momento, eita pessoal Agora eu digo viu, que aí é só manteiga na venta do gato pessoal Você pode resgatar, aí o limite do cartão a qualquer momento Melhor do que o, o PagBank, o PagBank não pode tirar né pessoal É um ano lá, sem poder mexer aqui Aqui é três anos, mas o limite que você investiu, você pode tirar a qualquer momento Eu invisto três mil, eu posso tirar esses três mil a qualquer momento Porque é com liquidez diário pessoal, beleza? E lá no, no, no PagBank que você investiu Só tira com um ano Nem vai inventar de tirar, que não tira não Só tira o limite do cartão mesmo E aqui você pode tirar né A não ser, a hora aqui parece que o limite baixa também Volta o que era, eu tenho um, vou se pôr aqui uma suposição Eu tenho mil real no cartão Eu invisto três mil, ele vai pra quatro né Se eu quiser resgatar esses três Ao limite volta pra mil né pessoal Eu acho que é assim, não sei também né Só sabendo, depois eu vou ligar lá O Banco Inter Pra pedir mais informação sobre esse investimento né O negócio é ligar Porque assim, no chat Não dá pra perguntar muitas coisas Que é, parece que é um robô Né pessoal Vou ligar lá e vou fazer outro vídeo na sequência aí em breve Pessoal Isso aqui é show de bola pessoal Quem tem limite baixo Dá pra aumentar né O investimento lá E aí rendendo no CDB E o Banco Inter é bom porque é CDB diário né pessoal Notícia aí de primeira mão No canal do Banco mais estourado do Brasil Pessoal Valeu até o próximo vídeo Essa coisa aqui já foi negado Seis vezes É coisa do meu filho pessoal Já foi negado seis vezes Nela eu vou fazer o investimento aqui Pra ver se aumenta o limite né Porque o negócio aqui tá russo né Seis negação já Tchau pessoal Até o próximo vídeo E o movimento bem a conta dele Doze mil reais Tchau pessoal Até o próximo vídeo Pipoco dos cartões Se inscreva Ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo Tchau pessoal Tchau pessoal Tchau pessoal